E que jogo na serrinha, hein, meu amigo? Eu quero ver agora qual torcedor do Bahia aqui nos comentários vai dizer assim, ó. Rogério Senne, desculpa. Porque antes do jogo tava todo mundo metendo pau aí no Rogério, porque o Rogério escalou o Everaldo de novo, né? Gente, não tem jeito, cara. Você, a gente reclama, né? A gente, assim, tira onda, brinca, tal, reclama, mas tem que acreditar nas convicções do treinador. Agora, a não ser que tenha sido um raio que caiu aí três vezes na serrinha e nunca mais vai cair em lugar nenhum, né? Que foram esses três gols do Everaldo. Mas Rogério Senne acreditou ali nas convicções dele e Everaldo fez três gols. Ao final do primeiro tempo, o placar era esse aí, ó. 3x3, depois do Bahia tá ganhando por 3x1, cara. Aí o Goiás foi lá e empatou. Todo mundo ficou meio que nervoso, apreensivo, porque o Bahia tinha um jogo controlado. E no final tá aí, ó. Goiás 4, Bahia meia dúzia. Três gols de Everaldo aos 15, aos 37, aos 53 minutos. Gilberto aos 18 minutos. Rafael Ratão aos 56. Faltou aí o gol de Biel, hein, hein, galera? Ô, 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 diretoria. Faltou aí o gol de Biel, tá? Que foi o último gol, o sexto gol do Bahia. Mas, enfim. Goiás 4, Bahia 6, em um grande jogo pelo Campeonato Brasileiro. E agora, como é que está a situação do Bahia na Série A? Foi jogo isolado, hein? No momento que eu gravo esse vídeo, tá jogando agora, ou vai começar a jogar Vasco e São Paulo. Mas, por enquanto, só teve um jogo. Goiás 4, Bahia 6. Vamos falar sobre isso neste vídeo. E aí, pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia, meu amigo. Deixa eu até coçar aqui a testa, porque... Que jogo, hein? Que jogo. Bom, olha só. Vamos ver aqui a tabela do Campeonato Brasileiro do 14º para baixo, tá? O 14º colocado é o Internacional. 29 pontos em 25 jogos, tá? O Bahia está na 15ª colocação, saiu da zona de rebaixamento e ultrapassou o próprio Goiás e o Santos, tá? Então, o Bahia agora... Aliás, e o Vasco também ultrapassou o Vasco. Então, o Bahia agora está na 15ª colocação do Campeonato Brasileiro com 28 pontos em 26 jogos. Lembrando, lembrando, apenas Goiás e Bahia jogaram no momento que eu estou gravando esse vídeo, tá? Se o Vasco vencer, o Vasco vai ultrapassar o Bahia novamente. Se o Santos vencer, vai passar o Bahia novamente. Mas a gente já vai chegar lá, tá? Então, veja bem. Bahia na 15ª colocação com 28 pontos. Santos na 16ª com 27. Goiás na 17ª com 27 também. E Vasco na 18ª com 26, tá? Então, as coisas são o seguinte. O Santos vai jogar contra o Palmeiras no Allianz Parque. Eu, sinceramente, não acredito. Sinceramente, não acredito que o Santos vai vencer esse jogo. Então, digamos que o Santos perde, tá? Se o Santos perder esse jogo, o Santos continua com 27 pontos e vai estar atrás da equipe do Bahia. O Vasco vai jogar daqui a pouquinho, né? Ou já está jogando contra a equipe do São Paulo em São Januário, tá? São Paulo e Vasco em São Januário. Se o Vasco vencer, o Vasco vai para 29 pontos. Então, o Vasco passaria a equipe do Bahia e colocaria o Santos na 17ª colocação e o Goiás na 18ª. E o Bahia seria o primeiro time fora da zona de rebaixamento na 16ª colocação. Então, o Bahia tem que torcer para o São Paulo vencer o Vasco e tem que torcer para o Palmeiras vencer o Santos. São Paulo vencendo o Vasco e Palmeiras vencendo o Santos. Tudo bem. O Bahia fica na 15ª colocação, o Santos na 16ª, o Goiás dentro da zona na 17ª e o Vasco na 18ª colocação. Agora, se o Vasco empatar com o São Paulo, o Vasco vai a 27 pontos. Fica um ponto abaixo do Bahia. Se o Santos empatar com o Palmeiras, o Santos vai a 28 pontos. E aí a gente vai ver os critérios de desempate, né? Por enquanto, o Bahia tem 26 pontos, 7 vitórias, 7 empates e 12 derrotas, tá? O Santos tem um jogo a menos. Vai jogar ainda, né? O Santos está com 7 vitórias, 6 empates e 12 derrotas. E aí, ó, se o Santos empata, fica igual com o Bahia em tudo. Vitória, empate e derrota e fica igual em pontos também. E aí a gente vai para o saldo de gols, né? Então, nesse momento, o Bahia tem um saldo de menos 4 e o Santos tem um saldo de menos 14. Então, galera, a não ser que o Santos meta 50 a 0 no Palmeiras para poder passar o Bahia no saldo de gol. Então, acredito eu que se o Santos empatar com o Palmeiras, o Bahia vai estar na frente porque tem um saldo de gol que, apesar de negativo, é bem melhor do que a equipe do Santos. Acho impossível. Nunca diga que nada é impossível. Mas, nesse caso aqui, eu posso dizer, né? O Santos está com um saldo de menos 14, gente. Então, será que o Santos vai ganhar do Palmeiras de 14 a 0? Não acredito, né? Então, o saldo do Santos é muito ruim e mesmo que o Santos empate, vai estar ainda atrás do Bahia na classificação, tá? Então, Bahia 15º, Santos 16º, Goiás 17º, Vasco 18º, América 19º e Coritiba 20º, tá? Os jogos dessa rodada, Goiás 4º, Bahia 6º, por enquanto, 0 a 0, né? Vasco e São Paulo, e ainda joga hoje Coríntios e Flamengo, às 21h, tá? Amanhã, no Maracanã, Fluminense e Botafogo, também vamos ter Palmeiras e Santos na Arena Barueri. Vamos ter no Beira-Rio Internacional e Grêmio, na Arena MRV, Atlético Mineiro e Coritiba, e vamos ter na Liga Arena, vamos ter Atlético Paranaense e Red Bull Bragantino, tá? Além também de Fortaleza e América Mineiro no Castelão. Aqui diz sábado, dia 14. Aqui diz Cuiabá e Cruzeiro será no sábado, dia 14. Então, a princípio, Cuiabá e Cruzeiro não jogam nesta rodada, já que hoje é dia 7 de outubro e aqui fala no Globesport.com que Cuiabá e Cruzeiro seria no sábado, dia 14. Por quê? Não sei, sinceramente, tá? Se alguém souber, deixa aqui nos comentários, tá? Artilharia do campeonato, Tiquinho Soares, 14 gols. Tiquinho do Botafogo, né? Marcos Leonardo dos Santos, 11. Vitor Roque, do Atlético Paranaense, 11. Paulinho, do Atlético Mineiro, tem 10 gols. Davison, do Cuiabá, 9. Temos aqui Caleri, do São Paulo, 9. E Luiz Soares, do Grêmio, 8. E Ruc, do Atlético Mineiro, 8. Tá, galera? Esses são os artilheiros aí do campeonato brasileiro. E Everaldem, deixa eu só tirar isso aqui, Everaldem, gente. Três gols e uma assistência, cara. Três gols e uma assistência nessa vitória, nessa magnífica vitória, tá? Magnífica vitória do Bahia em cima do Goiás. Muita gente vai dizer assim, Ah, mas também o Goiás, né? Brigando pra não cair. Se fosse um clube do eixo Rio-São Paulo, os jornalistas estavam dizendo, por exemplo, né? Se fosse o Corinthians. Que grande partida do Corinthians, de superação, de controle. Eles iam falar tudo isso, enaltecendo o Corinthians, o Flamengo, o Fluminense, o Botafogo. Mas como é o Bahia, o time nordestino, vamos ver o que é que eles vão falar, né? Eu espero que eles falem que o Bahia foi melhor do que o Goiás, que foi mesmo. Dominou o jogo, apesar de ter sofrido quatro gols do Goiás, mas foi lá e fez seis, né? Everaldo numa tarde mágica. Vamos ver se Everaldo vai continuar assim nos próximos jogos do Bahia, porque o Bahia vai precisar deste Everaldo, tá? Este Everaldo aí que jogou hoje, que fez três gols e uma assistência. Este é o Everaldo que o Bahia precisa. Talvez não vá fazer três gols sempre, mas que faça um. Faça um gol, meu filho. Se você fizer um gol, você já ajuda o Bahia, tá? Enfim, eu acredito que quando o Grupo City chegou no Bahia no começo do ano, este era o Bahia, que a torcida do Bahia queria ter visto toda essa temporada. Tudo bem que não iria ganhar todos os jogos, iria perder de alguém, né? Mas não iria fazer jogos, como fez aí, perdendo por goleadas e jogando muito mal partidas, né? Então, esse é o Bahia que a gente gostaria de ver desde a chegada do Grupo City, tá? Mas, vamos ver, né? Vamos ver se o Bahia vai continuar nessa fase goleadora ou vencedora. Se não me engano, foi a primeira vitória do Rogério, né? Primeira vitória do Rogério foi um empate, duas derrotas, se não me engano. Será, cara? Não lembro. Enfim, não lembro. Deixa aqui. São tantos vídeos, né, galera? Enfim, ganhou. O Bahia ganhou 6x4, se afastou da zona de rebaixamento e muito possivelmente vai dormir nessa rodada, no final da rodada, fora da zona de rebaixamento, tá? Deixa like, deixa comentário, se inscreve no canal. Tchau, galera! Tchau, galera!